Vem comigo uma questão super top, geometria espacial, falando de cilindro, também falando de progressão aritmética, soma dos termos, tá? A gente vai usar também aqui nela, sensacional para revisão, bora lá. Da FGV, uma bolinha cilíndrica de papel, possui raio interno igual a 4 centímetros, tá bom? Que é essa medida bem aqui, ó, isso aqui que é o raio interno, tá? E, olha na figura lá, estou arriscando lá, ó, aqui, ó, raio interno esse de 4 centímetros e raio externo igual a 8 centímetros, ou seja, tudo isso, ó, igual a 8 centímetros, beleza? Que é o somatório, ele já até colocou lá para a gente. A espessura do papel é de 0,2 milímetros, ó, que é a espessura do papel. Pelo que eu estou vendo, isso aqui é como se fosse papel higiênico, né? Então, tem um papel, dois papel, três papel, quatro papel, que formam aí várias circunferências, né? Então, vai ser mais ou menos isso que a gente vai usar para resolver o exercício. Adotando nos cálculos π igual a 3, o papel de bobina, quando completamente desenrolado, corresponde a um retângulo, né? Obviamente, se você joga um papel no chão, né? Ali ele vai desenrolar todinho e vai ficar um retângulozão grandão, ó, beleza? Onde aqui era uma circunferência e aí a gente vai desenrolando várias circunferências, né? Uma, duas, três, quatro, é tipo isso que a questão está querendo que a gente interprete. E aí, esse comprimento que vai ficar aqui, ó, ele vai ser o comprimento de todas as circunferências que há para poder fazer o bolo do papel. Então, é isso, ó. Aí, ele quer o retângulo cuja maior dimensão, né? Ou seja, maior dimensão é o que, sei lá, largura, comprimento, depende de quando você está olhando. E ele quer em metros, né? Então, a questão foi bem bandida porque misturou tudo. Você pode ver, ó. Ela foi dar o raio em centímetros, deu a espessura em milímetros e perguntou em metros, né? É uma questão, é vagabunda, bandida, bicho. Isso aqui é para torar o cara, mas não vamos entrar nessa que a gente já está ligado. Então, o que a gente vai precisar fazer em resumo aqui, lógico, né? A gente vai precisar calcular esse comprimento de todas as circunferências que há nesse espaço aqui, né, ó. Vamos calcular todas as circunferências. Então, como é que a gente vai pensar? Deixa eu apagar aqui as loucuras que fiz, aumentar um pouquinho essa borracha. A gente vai fazer da seguinte maneira, ó. Eita, apaguei até a figura, né? Sem apagar a questão, tá? Então, eu vou apagar isso aqui para a gente poder fazer as nossas continhas. Então, o primeiro ponto que eu tenho é quem vai ser esse comprimento pedido? Vai ser o comprimento de uma circunferência. Olha aqui, ó. Quem é essa circunferência? É um pedacinho do papel que vai ser desenrolado, né? Se fosse só uma única circunferência, ó. A gente teria o desenrolar dela isso aqui, ó. Essa medida daqui seria o comprimento que a gente quer, que é justamente o comprimento da circunferência, que é 2πr, né? Então, ó, se fosse só uma circunferência de raio R, que é 4 aqui, seria 2πr vezes o raio. O raio sendo 4, né? Seria só assim. Mas não é esse o caso, porque o papel não é formado só por uma circunferência. Tem mais outra aqui, ó. Ali do lado onde eu estou escrevendo, ó. Tem mais outra coladinha com ela. Só que essa outra circunferência que eu estou fazendo de azul é um pouquinho maior. Ela é um pouquinho maior o raio. Um pouquinho maior quanto a questão deu para nós, ó. 0,2 milímetros. 0,2 milímetros é o mesmo que 0,02 centímetros, tá? Você tem que lembrar da escala. Metro, decímetro. Decímetro é assim, meu filho. Decímetro, centímetro e milímetro, né? Então, do milímetro para o centímetro, a gente anda vírgula uma casa para a esquerda, tá? Foi o que fizemos lá. Beleza? Então, quem é essa nova circunferência? Ó, eu vou fazer aqui, porque isso aqui tem que ficar bem explicado, porque senão o cara não entende não, ó. Vou desenhar um pouquinho menor, tá? Vou desenhar aqui, vou fazer aqui com 50. Ó, o que seria, o que nós temos ali? Nós temos uma, peraí, eu risquei errado. Uma circunferência grande, né? Estou na borracha, né? Impressionante. Deixa eu colocar aqui como 50, a medida do pincel, ó. Ó, nós temos uma circunferência grande, que ela tem uma espessura, né? Que é 0,2. Só que aqui, nesse caso, o raio dessa circunferência, ele é 4 centímetros, que é aquela primeira que eu fiz, que eu coloquei aqui, tá? Aí, nós vamos ter agora uma nova circunferência, que é do mesmo tamanho aqui da outra, tá? É do mesmo tamanho aqui da outra, uma nova circunferência aqui, que é a nova parte do papel, né? Essa daqui, ó, não vai mais ter o raio que é 4, né? Deixa eu botar aqui, com medida 5, vou botar para o azul, o raio da azul era de 4 centímetros. O raio da nova circunferência vai ser 4 centímetros mais 0,2, tá bom? Então, qual é a nova circunferência lá? Vai ser 2π vezes, não mais 4 centímetros, mais 4,02, né? Porque bem aqui, deixa eu botar aqui de branco, vou botar um verdinho bem clarinho, ó. Bem aqui, nós temos essa distância como 0,2. E é isso que a questão quer que a gente faça até completar o rolo do papel inteiro, né? Sempre uma circunferência maior, 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 maior. Nós vamos ter sempre uma PA, né? E isso vai ter um limite, ó. Como assim um limite, professor? Isso vai ter um limite até 8, né? Até 8 centímetros. Então, nós vamos ter uma, nós vamos ter outra, nós vamos ter outra, nós vamos ter outra, nós vamos ter outra, nós vamos ter outra. Eu acho que mais explicado que isso, não há como. Eu tentei explicar da melhor forma possível para você compreender isso bacana. Então, deixou apagar tudo e eu creio que você já entendeu onde nós queremos chegar. Então, nós vamos ter a primeira circunferência. Vou diminuir um pouquinho o tamanho, vou botar 4, ficou bacana. Pronto, aí tem a primeira circunferência de raio 4. Vou ter a próxima circunferência de raio 4,02. E aí, continua, mais uma próxima circunferência de raio 4,04. E isso vai infinitamente até a circunferência toda do papel, que é essa daqui, que vai ser de raio 8 cm. Então, 2 mais 2π vezes 8. Pronto, se eu tiver essa soma, eu terei a resposta desse comprimento. Igual, vou colocar o 2π em evidência para ficar bonitinho. Botando em evidência aqui, sobra o 4. Botando em evidência aqui, sobra o 4,02. Tudo aqui em milímetro, né? A gente está calculando. Milímetro não, em centímetro. Aí, mais, se eu coloco aqui em evidência, 4,04. Mais as reticências, que tem um monte de circunferência, que vão já saber quantas tem. E botando 2π em evidência, a gente fica com 8. Pronto. Isso que nós temos aqui, que eu vou fazer de verde, calma aí. Isso aqui que nós temos, que eu vou fazer de verde, isso aqui é uma Pa. Isso bem daqui é uma Pa de razão 0,02. Que a gente pode descobrir o número de termos que está aqui e essa soma de termos da Pa. Primeiro, a Pa, nós vamos fazer aqui do lado. Fazer aqui do lado. A Pa é dada por An. Aí, o cara não lembra, né? A1 mais N menos 1 vezes R, né? A gente tem tudinho. Qual é o An? É o último. 8. Está aqui. 8 igual. Qual é o A1? É o primeiro termo. 4 mais N menos 1, que é o número de termos que eu quero descobrir, vezes a razão, que é 0,02. Então, está aí. Esse aqui vem para cá subtraindo. 8 menos 4, a gente fica com 4. E aí, a gente fica com N menos 1, que vai ficar N, 0,2. Eu vou logo fazer a distributiva aí, tá bom? Então, vai ficar 0,02N menos 0,02. Aí. Agora, a gente vai ter esse aqui somando para lá. Então, vai ficar 4,02 igual a 0,02N, né? Então, vai ter o número de termos bem aqui, que vai ser essa divisão. Bora fazer aqui. 4,02 dividido por 0,02, né? A gente vai ter 201. Então, quantas circunferências tem para fazer esse papel todinho? 201 circunferências, tá? E aí, a gente vai somar todos os comprimentos. Até já fizemos isso, né? Vamos somar todos os comprimentos e vamos conseguir encontrar o rolo de papel esticado. É uma questão muito bonita, cara. Muito mesmo. O que falta agora para nós aqui? Falta a soma dos termos de uma PA, né? Primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos sobre 2, tá? Então, essa sominha vai ser 4 mais 8, né? 4 mais 8, o primeiro e o último. Isso vai dar 12, né? Vezes o número de termos, que foi 201, dividido por 2. Aqui, a gente vai ter 12 dividido por 2, que vai ser igual a 6, tá bom? E 6 vezes o 201 vai ser 1.200, né? Vou até botar aqui com calma. 6 vezes 201 vai ser igual, né? Aqui, a gente vai ter 1.206, né? Tá aí, ó. Esse aqui é o número de circunferências que há, né? Não é nem de circunferências, é o número de termos, né? Que a gente tem, que já achamos, que foi 201. E agora, a gente vai ter o comprimento, né? A soma de tudo isso aqui, ó. Na verdade, falando, né? Questão bruta, bonita, mas bruta. Mas está aqui. Então, a gente tem a PA, que a soma de todos esses termos da PA foi de 1.206, tá bom? Então, vamos embora lá. Vamos voltar aqui para o azul, que a gente já encontrou essa soma dos termos, né? Então, vamos para ele. Então, o comprimento aqui vai ser 2 vezes 3, né? Que a questão deu o valor de π igual a 3. Vezes, agora, o que era uma soma de muitos termos que eu não sabia. Agora, eu tenho 1.206, né? 206. Isso aqui, ó, vai ser igual a 6 vezes 1.206. Vamos apelar aqui para a calculadora. 6 vezes 1.206. A gente vai ter 72, né? 72, 7.236. 7.236. Nossas contas todas aqui foram em centímetros, né? Agora, a gente tem que transformar para metro, que a questão foi bandinha, né? Ela quer em metro. Então, é para lembrar, metro, decímetro, centímetro. Duas casas para lá, ó. Então, isso aqui em metro vai ser igual a 72,36 metros, né? Que é aproximadamente aí 70, né? Resposta letra D de dedo. É uma questão muito boa, muito legal de você revisar. Sensacional. Da FGV.